Pronto, vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. É brinque! É brinque! É brinque, é brinque, é brinque! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, tri, um! Clarinha, 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 clarinha! É ritmo! É ritmo de festa! É ritmo! É ritmo de festa! É ritmo de festa! A sobra? Opa, é uma olha! Cuidado! A barba pega fogo! A barba... A barba... A barba... A barba... É ritmo! É ritmo de festa! costa viga 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 Agora olha o que chamou isso! Cláudia! 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 Que vida maravilhosa! O dedinho! Seu pai Lá! Está louca pra mexer! Manda um beijo pro papai seu! Manda um beijo pro seu papai! Pai Silvento! É aonde? Eu quero a minha tia e tia. A bruna não vai tirar não. Olha o cabelo queimando aí. Olha o cabelo queimando. Ihhhhh. Ihhhhh. Meu Céu. O que é isso? Abaixa a pernilha Iê, 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 iê Iê, iê, iê Adonha a rir de um papo O que é isso? O que é isso? Sou eu não Sou eu O que é isso? O que é isso? Eee 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 Tira a porta ali, ó Eee 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 Fica com a tinhela dela! Ela tá olhando pra ela! Não, ela vai tirar daqui! Eu acho que ficou legal! Hummm! Isso aqui é pra comer? Êêêêê! Pode comer! Agora pode, Bruno! Rau, rau, rau! Foto! Foto lá, ó! Êêêê! Você e a Bruna, não! Você e a Bruna, não! Zêêêêê!